A Longa Noite Eu me recordo daquela que eu mais amava Sem ter motivo me traiu sem compaixão Abandonou o meu lar sem piedade Saiu pro mundo e com outro foi morar Fiquei sozinho quase louco de saudade Com esperança de algum dia ela voltar Eu fiz ideia de viver distante dela Para esquecer tudo o que me aconteceu Eu vivo triste, amargurado neste mundo Todos nem sabem que o culpado não fui eu Fiquei sabendo que ela está arrependida Para meus braços novamente quer voltar Para pedir o perdão dos erros teus E prometer de nunca mais me abandonar Volte mulher, vai viver com seu amante Já que fosse um herdante E procure a me esquecer E não comenta que já foi minha querida Fracassaste a sua vida Já é tarde a arrepender Uma vez respondendo! Fracassaste a sua vida Que eu gewe, vai vem empezar Ruros teus Jovem, vai ser